Boa tarde pessoal, só estamos conferindo o pessoal que ainda está acessando o webinar enquanto isso vamos nos apresentando, primeiramente é um prazer estar aqui novamente com vocês a convite da Prêmio falando um pouco sobre finanças para escritórios de advocacia eu sei que hoje de manhã vocês tiveram um webinar também sobre finanças onde o Valério falou para vocês sobre centro de custo e precificação, coisas afim e agora nós vamos dar um enfoque um pouquinho mais básico justamente por ser agrandidor de vários escritórios de advocacia nesse tempo de consultoria e ao longo de estar dentro de escritórios independente da atuação, do porte, da cidade pude observar que o problema acaba sendo básico questões de controles básicos que te dificultam de ter um controle mais avançado de questões com relatórios mais precisos e assim por diante tá ok a partir de agora eu vou compartilhar aqui com vocês os slides para que a gente vá construindo esse raciocínio junto tá jóia? pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Jorge Majeski eu sou mentor em arquitetura financeira, sócio da ELS, inovação da advocacia o que é a ELS? depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, até tem um slide ali no final mas a ELS é uma empresa que nasceu para propor, para auxiliar os escritórios de advocacia em todas as áreas de gestão, com as dores que os advogados sentem quando administram os seus escritórios tá? eu sou encarregado da parte financeira, então atendo dentro da parte de consultoria financeira dos escritórios não sou advogado, sou administrador, tá? especialista em finanças e ao longo dos últimos anos aí venho trabalhando quase que especificamente com escritório de advocacia tá? também trabalho com planejamento financeiro pessoal, coach financeiro, tá? e enfim, alguns de vocês já podem ter visto alguns webinários inclusive com a Prama, alguns da ELS, Airtigos, enfim a gente acaba divulgando bastante material, tá ok? vamos ao que importa então primeira coisa pessoal, geralmente quando eu falo com advogados, vamos falar de finanças, né? a primeira coisa que eu escuto de volta é, poxa, eu fiz advocacia justamente porque eu não gosto de números pô, isso aqui, como é que controla, é muito difícil, etc não é, tá? eu garanto pra vocês que não é todo o controle financeiro, todas as informações financeiras que você tiver, todos os relatórios que você quer ter eles nascem conforme está a sua organização, a grande verdade é essa conforme mais organizado tiver todo o seu banco de dados, a sua estruturação, a sua rotina, o seu procedimento eu te garanto que você vai ter relatórios mais confiáveis e que vão te auxiliar na tomada de decisão de maneira mais rápida no dia a dia do seu escritório, tá? em paralelo a tudo isso, esse primeiro slide, né? advogado, empresário acredito que boa parte de vocês que estão nos assistindo aqui hoje são sócios, empreendedores tá? responsáveis pelos seus respectivos escritórios então fazendo aquela brincadeira, né? você cobre o escanteio, corre na área cabecear e ainda tem que se esforçar pra pegar a bola, não deixar fazer o gol então, eu vejo dentro dos escritórios, boa parte dos empresários, nesse aspecto não só os advogados, evidentemente que sofrem esse conflito poxa, eu sou um empresário ou eu sou um advogado? na verdade você tem que ser bom nas duas coisas não basta apenas, hoje em dia, mais, ser um excelente advogado se o seu escritório não estiver bem estruturado, se você não tiver uma boa organização não só na parte financeira, mas dentro de todas as outras áreas também estratégias bem definidas e assim por diante, tá? então, meu amigo advogado, minha amiga advogada donos, empreendedores, vocês são sim empresários, tá? e, feliz ou infelizmente, precisam sim se preocupar com as finanças dos negócios de vocês, tá? no decorrer do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui, a gente vai falar justamente sobre isso como começar esse controle, como, não só começar, mas como fazer ele da forma bem feita também eu acredito que todos vocês fazem, todos vocês já ouviram falar de fluxo de caixa todos vocês já ouviram falar de lucro, todos vocês já ouviram falar de precificação na advocacia mas, como que a gente chega lá? tá ok? bom, vou começar aqui com algumas pequenas reflexões então, pensem nisso aí, tá? se eu perguntasse para vocês hoje qual o seu faturamento médio? qual é a média mensal do faturamento do seu escritório? você saberia responder de bate-pronto? acredito que a boa parte de vocês saiba, enfim quanto fatura, quanto entra aqui todo mês para o escritório mas, pasmem vocês, ou não tão pasmem, sim muitos escritórios, muitos empreendedores, não sabem qual o seu faturamento mensal tá? se para algum de vocês, para vários de vocês, essa pergunta está fácil eu faço a segunda aqui e qual a sua lucratividade? ou seja, qual a sua margem de lucro? quanto você está tendo de lucro no seu escritório ao final de cada mês? ao final do ano? porque faturamento é uma coisa agora, o que importa de verdade é o lucro faturamento é muito ego, né? ah, eu faturo x mil, faturo n mil por mês ok, e qual está sendo o seu lucro? quanto sobra efetivamente ao final de cada mês para você? tá? se essa está fácil também, eu caio em uma terceira pergunta todos os contratos do seu escritório hoje são lucrativos? independente da área que você trabalha se você trabalha na advocacia empresarial você pode ter contratos de partido se você trabalha na advocacia de pessoa física onde vários dos seus contratos podem ser fixados no êxito ou se você cobra um mensal de valor menor, de ticket menor se você trabalha no massificado, com empresas grandes, com carteiras grandes essas carteiras valem a pena? esses contratos valem a pena? evidentemente que a gente não vai conseguir esmiuçar cada um desses grandes assuntos em apenas uma hora de webinar aqui de bate-papo mas a ideia é justamente comentar com vocês o começo de tudo que eu te garanto que todas essas informações se elas estiverem bem organizadas elas vão estar de fácil acesso para você gestor tomar decisão tá certo? pessoal, quando a gente fala de finanças eu sempre bato bastante na tecla com os meus alunos com os meus clientes quando a gente fala de finanças de controle financeiro não é simplesmente aquele pagar e receber contas isso é uma atividade básica e de pouca complexidade de eu ter um boletinho ali eu entrar no banco e agendar um pagamento ou de, enfim, eu receber aqui de um cliente e anotar ali quem receber esse é o básico do básico do básico tá? quando a gente fala de gestão financeira é importante a gente ter em mente que é uma das grandes áreas de gestão e que as finanças todo o seu controle financeiro elas estão intimamente ligadas com todas as demais áreas de gestão tá? quando a gente fala de estratégia quando a gente fala de planejamento estratégico quando você define quem vocês são com quem é o escritório onde a gente quer chegar quais são os nossos valores tudo isso tem que estar linkado ao planejamento financeiro eu não tenho como almejar uma coisa em relação à estratégia e ter um planejamento financeiro na contramão disso simplesmente não faz sentido uma coisa tem que estar completamente aderente à outra se eu falo de produção jurídica por exemplo e quando eu falo de produção eu não falo só de contraldoria eu falo de todo o processo produtivo atividade fina do escritório que é a produção jurídica vocês tem ali controle de prazos você tem elaboração de peças vocês tem muitas vezes reembolsos custas processuais ou despesas processuais que isso pode ou não ser reembolsado do cliente quanto isso custa para o escritório quanto não custa quanto reembolsa outra coisa quanto eu ganho em efetividade e isso obviamente a gente está falando de uma redução de custo operacional e logicamente isso aumenta meu lucro se eu tiver com a minha produção otimizada quando a gente fala de marketing pois óbvio se a gente está comentando de estratégia de marketing de prospecção de agressão de novos clientes de fortalecimento de marca a gente está fazendo isso almojando um retorno financeiro um aumento de uma carga de trabalho que vai resultar evidentemente num aumento de demanda financeira quanto eu estou investindo em marketing e como eu faço para ferir esse resultado não é simplesmente sair a esmo fazendo as coisas tudo isso tem que estar balizado para que também você não esteja usando uma estratégia que não te traz esse resultado e perdendo dinheiro com isso insistindo no erro e evidentemente quando a gente fala também de gestão de pessoas é muito comum na advocacia a contratação de advogados associados de sócios seja de serviços seja de capital e muitos desses profissionais recebem remuneração variável ok como eu defino regras objetivas para beneficiar eles com essa remuneração variável evidentemente que tudo isso está atelado nesse resultado financeiro infelizmente a gente vê muitos escritórios prometendo algumas coisas ou fazendo alguns acordos com advogados que depois acaba que vira uma bola de neve ou não consegue cumprir ou para cumprir está cortando na própria carne está sacrificando o próprio escritório então são pequenos exemplos evidentemente mas que retratam de como o seu controle financeiro como a sua organização financeira está linkada com todo o resto da administração do seu negócio do seu escritório continuando aqui quando a gente fala de finanças até puxando o que eu estava falando um pouquinho atrás a gente não está falando só daquele pagar e receber contas a gente sempre pensa em implementar soluções inovadoras de controle e gestão às vezes é bastante comum isso nos escritórios poxa sempre fiz assim ok sempre fiz assim deu certo e se a gente fizer um pouquinho melhor e dar mais certo ainda a mudança tudo que eu estou falando aqui não são coisas malucas e complexas de se fazer não que fique bem claro mas a mudança obviamente que ela existe um esforço para tirar a inércia colocar a coisa em movimento mas eu garanto para cada um de vocês que está assistindo esse seminar que com um controle financeiro andando redondinho é muito mais fácil de se manter e de ter toda essa informação na ponta da mão tá a gente sempre pensa quando a gente fala de gestão financeira em ter uma visão de sustentabilidade e de longo prazo quando eu falo de controle financeiro também não adianta eu simplesmente ficar olhando pelo retrovisor olhar somente para o que aconteceu para trás eu tenho que pensar sempre no planejamento aquilo que está para acontecer quais são as minhas previsões de gastos quais são as minhas metas de receita onde que eu vou achar cliente para atingir essas metas e assim por diante tá e óbvio como eu já citei aqui também organizar com precisão e rapidez a informação né você tendo a informação na mão você tem respostas mais rápidas e decisões mais confiáveis esse contrato tá bom vale a pena a gente manter na carteira sim não não tá o que a gente faz e assim por diante tudo bem ok então como a gente já falou né finanças evidentemente ligada ao planejamento estratégico entrega com todas as outras áreas do negócio já demos aí pequenos exemplos e é importante você ter em mente a gestão financeira ela ocupa uma função estratégica no seu negócio não tem empresa que não tenha movimentação financeira pode ser lá a padaria do seu João pode ser uma grande rede pode ser o seu escritório de advocacia enfim não existe uma empresa até sem fins lucrativos que não trabalhem com capital que não trabalhem com dinheiro então é óbvio que tudo isso tem que estar organizado da melhor forma para te proporcionar segurança e decisões melhores fundamentais pessoal antes de a gente falar de alguns termos técnicos aqui na verdade hoje eu nem vou assustar muito vocês com números com planilhas com muitas coisas a gente vai falar mais de um contexto geral e convidar na verdade convidar vocês a uma reflexão pensar nisso aqui nesses slides que vocês estão vendo na tela eu faço essa analogia com iceberg quando a gente navega ali sobre a água a gente vê só a ponta do iceberg mas a gente sabe ali que 70 90% do volume dele está abaixo da linha d'água então quando a gente se depara com um gestor com um empreendedor com um sócio de um escritório a gente escuta isso poxa eu não sei precificar eu não sei analisar o desempenho não sei se eu estou tendo lucro no meu escritório eu não sei se essa carteira é boa se esse contrato é bom poxa fluxo de caixa eu não sei controlar a caixa eu não sei o que está para pagar mês que vem eu não sei quando eu vou ter dinheiro eu tenho receitas muito esporádicas e variáveis tudo é possível de controlar e quando a gente olha ali abaixo da linha d'água a gente entende o porquê desses três grandes problemas latentes estarem aparecendo ali geralmente tudo isso acontece por isso falta de disciplina dos sócios e quando eu falo falta de disciplina é falta de disciplina mesmo de questões de organização de questões de rotinas contratei um sistema poxa a gente está aqui inclusive na preâmbulo falando que a desenvolvedora do CPJ contratei o CPJ ou contratei qualquer outro sistema minha vida está salva não é bem assim se você não utilizar bem o sistema ele não vai te dar uma informação perente sócios interferindo na gestão geralmente o sócio é quem define a regra e o sócio é o primeiro a se auto-boicotar é o primeiro a quebrar a regra cuidado com isso não registrar todas as operações a gente já vai entender um pouquinho melhor não buscar melhorias constantes que é o que eu falei está bom do jeito que está o time que está ganhando não se mexe por favor não guardem essas máximas e não acompanhar a contabilidade isso é bem complicado também quando a gente fala de disciplina de novo estamos falando de procedimentos bem definidos de ausência de rotinas diárias e desorganização de planilhas sistema de gestão enfim não importa onde você faz o controle desde que faça evidentemente que um controle centralizado no sistema ele é muito mais seguro e funcional do que no ar planilho então desenhe o procedimento todo dia primeira atividade do dia por exemplo é fazer a conciliação bancária do dia anterior aí ok eu tenho aqui os pagamentos os recebimentos previstos vou levar minha previsão de fluxo de caixa para o sócio ou não já vou agendar os pagamentos da semana enfim cada caso é um caso não tem regra geral para isso depende do seu volume financeiro depende do tamanho do seu escritório mas é de suma importância que você tenha procedimentos bem definidos e que cumpra esses procedimentos não tenha definido isso e acaba esquecendo isso ou deixando para trás todo esse controle nada mais é do que uma rotina diária e como eu já citei use bem se você usa a planilha use bem a sua planilha mantenha ela alimentada se possível diariamente se você usa o seu sistema alimente bem o seu sistema ele vai te dar tanto a informação que você vai colher vai ser tão melhor quanto a informação que você colocar lá dentro não tem receita mais comentei aqui dos sócios e as vezes o pessoal não gosta que eu fale isso mas é verdade geralmente quem faz o primeiro boicote ele fala um boicote no sentido bom no sentido figurado mas quem acaba quebrando as regras que foram criadas são os próprios sócios tá primeira dica que eu dou para vocês básico do básico do básico eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse webinar já ouviu isso não misture os bolsos o que eu quero dizer com não misture os bolsos uma coisa é a sua empresa o seu escritório outra coisa são suas finanças pessoais elas não são juntas tá não use o seu escritório ali como um caixa automático onde sempre você precisar você vai ali e vai sacar dinheiro não é assim você está sangrando na própria carne tá então se alguém ainda está nesse ritmo recomendo aproveite aí e desenvolva novos métodos e faz isso amanhã um desses métodos inclusive é a definição de um pró-labore o que é esse pró-labore nada mais é como se fosse um salário enfim uma remuneração mensal que os sócios vão tirar pelo trabalho que eles executam diariamente ou enfim que eles executam dentro do escritório tá esse pró-labore pode ser pró-labore mesmo em fula pode ser uma distribuição de lucros pré-fixada enfim é importante que isso entre como custo do escritório para que o seu escritório honre com esse custo que você tem advogado sócio empreendedor tá inclusive isso é muito importante tá a gente não vai entrar nessa seara aqui devido ao tempo mas quando a gente fala de centro de custo quando a gente fala de precificação ter um custo para o trabalho dos sócios é fundamental para aferir exatamente o resultado do seu escritório para aferir contrato por contrato tá é fundamental registro das operações meus amigos cuidado com aqueles gastos ocultos o que são aqueles gastos ocultos são aqueles que não necessariamente acontecem todo mês ou eles acontecem todo mês mas você não tem desembolso todo mês pô Jorge como assim agora você me confundiu vou te dar um exemplo característico se você tem um funcionário seletista aí no seu escritório secretário financeiro advogado não importa quem seja tá então ele recebeu agora no quinto dia de agosto o salário enfim referente aos dias trabalhados ali de julho certo e por ele ter trabalhado em julho também ele gerou o direito de receber férias décimo terceiro tem INSS FGTS sobre tudo isso e assim por diante geralmente o que acontece com os escritórios com as empresas chegam lá no final do ano novembro dezembro enfim quando o colaborador vai gozar as férias e se apertam para pagar porque não fizeram uma provisão uma provisão financeira para isso todo mês o escritório gerou a obrigação de pagar aquela quantia e o funcionário gerou o direito de receber aquela quantia mas geralmente isso não é registrado mensalmente descartar pequenas despesas não é um dois oito poucos reais que vão fazer uma diferença enorme no seu controle mas o teu controle financeiro só vai estar 100% correto batendo conciliado bonitinho se todas as coisas inclusive as pequenas despesas estiverem lançadas então por exemplo fiz uma TED para pagar um fornecedor eu posso contabilizar o montante que eu transferi e esquecer de contabilizar o que o banco me cobra de TED ou não emito o boleto para o meu cliente pagar o banco vai te tarifar em cima disso eu lanço o valor bruto e esqueço de contabilizar a taxa do boleto por exemplo ou não precisei de uma emergência que a minha secretária foi lá aqui rapidinho na papelaria da esquina comprou ali toner comprou papel que tinha acabado aí pagou com caixinha esqueceu de contabilizar aliás o caixinha acaba sendo bem problemático nessa questão controle anotem na sua planilha no seu sistema sempre registrem isso aí e a gente fala também de controle de custas acaba sendo muito peculiar bastante comum dentro da atividade dos escritórios arcarem com pequenas despesas sejam processuais ou não para atender os clientes e se isso estiver em contrato evidentemente reembolsar isso de tempos em tempos ao final do contrato enfim dependendo de como de como for o combinado com o cliente mas eu me deparo e não são poucas vezes com um controle de custas aqui a gente está falando de custas de maneira geral não só custos processuais mas todas as despesas enfim reembolsadas muito falho então muitas vezes os escritórios acabam absorvendo esse custo e não reembolsam isso do cliente fez lá o contrato tudo bonitinho assinou delimitou o que reembolsa ou não quilômetro rodado etc etc e não reembolsa ou seja você está financiando o trabalho do seu cliente então a margem aliás contrato pessoal faça um contrato não é incomum iniciar um trabalho por cliente amigo que veio lá e o importante é fechar negócio realmente é mas amarrem tudo dentro de um contrato do meu caso time italiano não se mexe mexe sim então busquem sempre melhorias constantes sempre dá para melhorar eu vejo muita coisa acontecendo por exemplo poxa contratei determinada pessoa agora que vai tocar só o financeiro não preciso mais me preocupar com isso eu me preocuparia ou não poxa contratei o contador que foi indicação do escritório tal que é um escritório grande isso aqui os caras são bons não preciso mais me preocupar com a contabilidade eu se fosse assim me preocuparia então quando eu coloco como vocês estão vendo no slide auditoria não estou falando de contratar uma empresa de fazer auditoria mas assim como nós falamos de procedimentos e de rotinas por mais que você tenha uma pessoa ou uma equipe de pessoas que são as responsáveis pelo financeiro tenha rotinas de verificação seja através de relatórios seja através de uma pequena documentação enfim crie rotinas em cima disso infelizmente já me deparei com situações que por exemplo havia muita confiança na questão da pessoa que estava no financeiro o sócio não gostava tinha aversão aquilo ali mas quando foi parar para ver o negócio estava de mal a pior inclusive com desvios financeiros aliás infelizmente não foram poucas vezes que eu peguei isso óbvio que a gente não pode julgar todo mundo pela mesma regra mas é importante sempre ter o acompanhamento dos sócios e não só procurando esse tipo de coisa mas para também ter um controle entender o que aquela pessoa está fazendo e até orientá-la para que ela possa fazer sempre de forma melhor tudo isso está muito ligado com a contratação correta quem vai cuidar do financeiro eu já vi sócio cuidando do financeiro já vi estagiária de direito cuidando do financeiro já vi pessoa contratada só para isso ou equipes contratadas só para isso secretária cuidando do financeiro não importa tudo vai depender da estrutura que você tem e do seu tamanho a verdade é essa o que importa é ter a pessoa certa orientada a fazer o trabalho da forma correta de novo com procedimentos bem definidos então você sócio não adianta você contratar uma pessoa no mercado colocar ali e achar que ela vai apertar um botãozinho e vai sair tudo no piloto automático tem sim que haver uma orientação um acompanhamento de perto para que enfim os caminhos mais convenientes para o escritório estejam sempre sendo tomados e sempre de novo sempre é possível reduzir custo quando a gente fala de redução de custo não necessariamente sair cortando mandando gente embora cortando daqui cortando e lá mas também evitar desperdício evitar retrabalho perdas acaba a gente se depara muitas vezes com escritórios que imprimem 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 um monte de coisa que talvez não seria necessário se trabalhasse com dois monitores por exemplo enfim sempre é possível reduzir contabilidade até dei o exemplo aqui contratei o contador lá e fica tranquilo porque o contador resolve tudo não é bem assim pessoal a sua contabilidade vai estar tão mais ajustada e real quanto for o teu controle financeiro se você tiver um controle ou não tiver um controle financeiro a informação que você passar pro teu contador obviamente que vai estar complicada e a contabilidade que ele vai fazer vai ser em cima disso não vai não dá pra colher cenoura e querer plantar cenoura e querer colher batata já vi casos de escritórios perdendo licitação ou as vezes empresas grandes que exigem algumas documentações de escritório não poder apresentar teve uma questão bem chata que aconteceu uma vez com um cliente que um dos sócios veio a falecer e a contabilidade estava totalmente sem perna em cabeça e daí o contrato social regia o falecimento de um dos sócios faz-se o balanço extraordinário enfim divide-se os lucros da empresa e assim por diante só que a contabilidade dizia uma coisa e o financeiro dizia outra coisa na contabilidade a gente tinha uma reserva de lucros alta e o financeiro não até me permitam um parênteses por quê? porque nesse escritório 100% dos advogados eram associados mas não havia uma comprovação fiscal do pagamento desses advogados associados eles não emitiam nota fiscal RPA não eram seretistas eram simplesmente prestadores de serviço ali não tinha comprovação fiscal desse vínculo tá o que acontecia na contabilidade? o que acontecia no financeiro? perdão todo mês o escritório ia lá e pagava seus funcionários mas na contabilidade o que acontecia? não existia essa saída de valor então ficava ali sempre ficando esse valor acumulado tá cuidem com isso acompanhem a contabilidade de vocês até porque todos os documentos boa parte dos documentos contábeis são aqueles obrigados a apresentar para o fisco tá e é ali que vai estar toda a informação da vida do seu negócio nesse aspecto também chamo bastante atenção o planejamento tributário o simples aí da advocacia é relativamente novo tem alguns anos para cá antes os escritórios não podiam optar pelo simples nacional e mesmo depois de alguns anos podendo optar me deparei com alguns escritórios onde quando eu falei poxa é muito mais vantajoso você mudar pelo simples e eu escutei nossa o meu contador nunca me falou ou em alguns escritórios que estão no simples mas que já tem um faturamento maior que a gente faz algumas contas e vê rapidamente poxa não vale mais apenas você ficar no simples vamos mudar a tributação e a gente também escuta poxa o meu contador nunca me falou não estou falando que contabilidade sempre vai te deixar na mão que contador é ruim em hipótese alguma conheço excelentes escritórios excelentes profissionais mas é importante você saber o que está acontecendo ali e aí a gente cai nas questões técnicas por exemplo fluxo de caixa eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar nesse tema todos vocês já ouviram falar em fluxo de caixa o que é fluxo de caixa? a gente vai falar um pouquinho dele aqui nada mais é do que controlar todo o seu movimento todas as suas entradas e as suas saídas diariamente tá então por exemplo eu tive uma entrada de mil reais no dia 7 de agosto vai estar registrado meu fluxo de caixa mil reais no dia 7 de agosto hoje dia 8 de agosto eu tive um pagamento de 400 reais vou lá registrar no meu dia 8 de agosto um pagamento de 400 reais entrou mil saiu 400 meu saldo vai ser 600 por exemplo tá então o fluxo de caixa é isso nada mais é do que você acompanha diariamente os seus movimentos de entradas de saídas e o seu saldo tá o fluxo de caixa ele tem por finalidade sempre trazer pra nós liquidez ou seja minha disponibilidade de caixa como o próprio nome já diz caixa quanto eu tenho na mão quando vocês estiverem estruturando o fluxo de caixa de vocês lembrem que vocês tem que organizar eventualmente todos os bancos ou seja todos os caixas que vocês trabalham então se por exemplo eu tenho conta no Banco do Brasil tenho conta no Bradesco tenho mais caixinha interna aqui o meu fluxo de caixa ele tem que englobar informações desses três movimentos tá se eu tiver N bancos esses N bancos vão estar dentro do meu fluxo de caixa tá já citei anteriormente quando a gente fala aí de finanças a gente não pode só olhar pelo retrovisor ou simplesmente anotar a informação numa panilha no sistema pra olhar pra trás é bom é legal te serve de estudo pra você saber o que você tá pra enfim pra você conseguir se planejar de forma melhor pro futuro sim mas é importante que todos esses lançamentos de entradas previstas de saídas previstas também estejam feitas pro futuro tá então lá no teu sistema ou na tua planilha você não vai simplesmente colocar que no dia 5 você pagou o aluguel se todo dia 5 você paga o aluguel você vai colocar inclusive no futuro esse valor do aluguel todo dia 5 e isso você vai fazer com todos os seus custos e com todas as suas despesas com todos os gastos recorrentes que você tem inclusive os não recorrentes também se eu fui lá hoje enfim sei lá precisava comprar exemplo um computador novo pro escritório parcelei ali em 10 vezes coloque as suas 10 parcelas já no seu fluxo de caixa pra que você saiba que naquele mês naquela data você vai ter que honrar com essa com essa despesa tá então quando a gente fala de fluxo de caixa não basta apenas olhar pra trás pra eu saber aquilo que já aconteceu o fluxo de caixa ele serve mais para o futuro né ele vai ser uma ferramenta mais importante no planejamento financeiro do que para o passado tá sempre vai te fornecer decisões mais confiáveis por que poxa se eu tenho todas as minhas receitas previstas lançadas se eu tenho todos os meus gastos previstos lançados eu vou saber em tese quanto que eu vou ter na mão poxa tá na hora de eu fazer uma contratação tá na hora de eu fazer uma rescisão tá na hora de eu fazer uma reforma tudo isso você vai conseguir planejar de maneira mais adequada nessa ferramenta tá quando a gente fala de desempenho a gente vai falar de lucro controlar apurar lucro é diferente de controlar caixa nem vou me avançar muito aqui daqui a pouco a gente vai falar sobre isso tá o controle de caixa a gente vai fazer pelo fluxo de caixa apuração de lucro a gente vai fazer por essa ferramenta aqui demonstração de resultado do exercício já vou demonstrar ela pra vocês inclusive dela a gente pode desmembrar pra uma análise por cento de custo ou pra uma análise por cento de resultados certo e chegamos na precificação lembra as perguntinhas que eu fiz você sabe o seu faturamento você sabe o seu lucro você sabe se cada contrato está sendo rentável é isso se eu tenho fluxo de caixa se eu tenho uma DRE DRE demonstração de resultado do exercício e critérios objetivos pra precificar eu vou ter todo eu vou ter todo o controle do meu escritório na mão tá e geralmente o pessoal não consegue precificar por que? porque não tem critério objetivo porque não sabe o custo por processo tá e quando a gente fala de custo por processo veja custo financeiro processo produção fazendo uma continha bem simples se eu tenho o meu custo total do escritório quanto custa o meu escritório por mês e dividir pela quantidade de processos em carteira eu vou ter o meu custo médio por processo tá obviamente que eu consigo fazer essa análise fatiando dentro das áreas então se eu tenho o meu custo da área tributária por exemplo eu tenho a quantidade X de processos tributários vou enxergar isso se eu tenho a minha área trabalhista faço a mesma coisa vou enxergar o custo médio do processo trabalhista e assim por diante tá e também não saber o custo hora lembra aquilo que eu comentei do sócio defendendo por labor e assim por diante ah se eu sócio custo X mil reais por mês para o meu escritório e trabalho N horas se eu dividir o meu custo por uma quantidade de horas eu vou saber quanto custa cada hora minha para o meu escritório tá grave isso aqui tá talvez esse seja o slide mais importante de todo o teu controle financeiro tripé eu chamo ali de tripé da gestão financeira são os três pilares básicos fluxo de caixa análise de resultado ou seja apuração do lucro e precificação correta tá se você tiver essas três ferramentas rodando dentro do teu escritório eu tenho certeza que você vai ter sempre a informação na mão decisões mais confiáveis e assim por diante agora a gente começa a falar um pouquinho de cada uma delas tá eu costumo até em cursos mais longos até em processo de consultoria eu costumo comentar que a gente não consegue chegar no décimo degrau de uma escada sem passar pelos nove degraus anteriores tá então é uma escadinha é uma construção eu não consigo simplesmente chegar a falar de precificação de centro de curso se você não tiver a raiz a base o alicerce da tua gestão financeira bem formado o alicerce da sua gestão financeira o que que é entradas e saídas que vão gerar o teu fluxo de caixa e a sua DRE entradas e saídas vão gerar esses dois esses dois relatórios com base nesses relatórios a gente consegue fatiar e entrar cada vez mais em uma análise minuciosa tá dividido em dois grandes grupos eu separo aqui tesouraria nada mais é do que a parte operacional do departamento financeiro que a gente falou processos rotinas procedimentos é o dia a dia de qualquer financeiro de qualquer tipo de negócio tá e essa etapa é fundamental porque é aí que a gente começa a fazer controles básicos organizações básicas tá e todo esse alicerce vai te proporcionar essa construção no decorrer do tempo quando a gente fala de tesouraria a gente está falando do que? plano de contas tá eu vou até me alongar um pouquinho nesse item aqui plano de contas pessoal é o começo de tudo tá você ter um plano de contas bem definido vai te proporcionar um melhor controle do fluxo de caixa e uma melhor apuração de resultado o que que é um plano de contas? nada mais é do que como se fosse um sumário ou um índice enfim uma relação de contas o que que são contas? por exemplo honorários mensais honorários de êxito honorários sucumbência juros recebidos água luz telefone aluguel folha consultoria sistema enfim todo tipo de entrada e todo tipo de saída que você tem vai ter uma conta tá então esse teu plano de contas ele deve ser feito personalizado por seu escritório se vocês jogarem na internet amanhã ou até em alguns materiais que eu mesmo coloco vocês vão encontrar uma minuta tá e ela é muito boa as minutas que obviamente são muito boas que te dão uma base para começar a trabalhar mas sempre sempre personalizem o plano de contas para o seu escritório tá ele vai ser tão melhor e tão mais funcional quanto ele fizer feito ali na alfaiataria vestido para o seu escritório vestir tudo bem eu brinco que é o fácil e o difícil porque geralmente o pessoal tem uma planilha tem um sistema mas não tem um plano de contas bem definido aí você acaba fazendo um controle assim o que entrou o que saiu e o que sobrou tá esse é o básico do básico a gente está falando aqui de uma gestão financeira um pouquinho mais estruturada mas sem dificuldade de fazer tá contas a pagar e receber de novo não basta apenas você lançar aquilo que está para trás gravíssimo você tem que sempre se planejar para o futuro claro que é muito mais fácil fazer esse exercício do futuro com os gastos do seu escritório poxa todo dia tal eu pago funcionário todo dia tal eu pago do dela todo dia tal eu pago do meu sistema todo dia tal eu pago contabilidade e assim por dia com receita com receita é mais difícil é mais difícil mas é possível de fazer se você tem contratos mensais evidentemente você tem um acordo com esse cliente se ele vai te transferir em conta se ele vai pagar um boleto que você vai gerar para ele enfim tem N formas de pagamento que a gente pode trabalhar tá e se você tem contratos eventuais uma receita de êxito de sucumbência etc também é possível se planejar com essa receita eu tenho expectativa de receber isso até dia tal por exemplo eu tenho expectativa de receber esse êxito desse honorário trabalhista aqui em 2017 ainda poxa eu posso deixar isso lá no fluxo de caixa previsto para entrar exemplo tá 31 de dezembro de 2017 poxa antecipou veio para para o mês de setembro ok eu vou baixar ele essa entrada no mês de setembro tá sucumbência enfim mesma coisa existem a consulta os portais jurídicos aí que você já já sabe com 30 45 dias antes a receita que você vai ter disponível para você e para o seu cliente tá uma outra coisa importante enquanto você para receber não misture eventuais repasses e custas com o seu resultado da operação tá o que eu quero dizer com isso se por exemplo eu pago uma guia judicial lá do tribunal qualquer coisa para um cliente meu e está em contrato que esse cliente vai me reembolsar eu não posso considerar que isso é custo meu nem que quando o cliente me devolve esse valor é uma receita você concorda que está apenas entrando e saindo dinheiro você não está ganhando dinheiro em cima disso mesma coisa repassa até para o exemplo do trabalhista fomos lá fizemos um acordo onde a empresa vai depositar durante 10 meses na conta do escritório e o escritório fica com 30% por exemplo atido por honorários e repassa para o cliente 70% tá esses 70% não podem ser confundidos com honorários evidentemente é apenas valores que passeiam pela sua conta mas não fazem parte do seu resultado de novo a importância do seu plano de contas você tem que ter uma conta de honorários você tem que ter uma conta de cursos você tem que ter uma conta de repassos para separar esses tipos de lançamentos tá conciliação bancária meus amigos façam conciliação bancária o que que é o próprio nome já diz nada mais é do que conciliar aquilo que aconteceu no meu banco ou nos meus bancos com aquilo que está no meu controle financeiro então sempre e eu recomendo que vocês façam isso diariamente tá ah mas eu tenho uma movimentação pequena pouco volume etc ok então no máximo você vai fazer esse controle semanalmente tá se passar muito tempo você vai perder muito mais tempo fazendo isso você vai demorar para se lembrar das coisas se elas não estiverem bem organizadas enfim vai ser alguma coisa complicada de fazer eu recomendo que vocês façam conciliação bancária diariamente nada mais é do que abrir a sua planilha ao seu sistema e confrontar entradas e saídas do dia e o saldo com aquilo que está no seu banco ou nos seus bancos tá é de suma importância isso porque geralmente ah eu anoto aqui anoto aqui lembra aquilo que eu falei gastos ocultos pequenos gastos etc controle do caixinha tá caixinha enfim o caixa interno aquele dinheiro que os escritórios mantêm para pequenas compras enfim coisas pontuais que podem aparecer controlem sempre isso tá bom já citei bastante sobre a gestão de custos processuais gestão do fluxo de caixa né estabelecendo sempre tudo isso você vai fazer estabelecendo rotinas e processos tá já falei bastante do fluxo de caixa o que seria uma definição teórica de fluxo de caixa tá método de captura e registro de valores que provoca alteração no saldo então vamos esmiuçando captura e registro de valores lembra que eu falei para vocês que vão registrar toda a entrada e toda a saída dia por dia ela vai ter uma conta então se hoje eu recebi mil reais de honorários mensais vai estar lá no meu fluxo de caixa mil reais dia 8 honorários mensais tá se eu amanhã eu vou pagar sei lá o boleto do meu sistema eu vou ter todo mês lá sistema x mil x reais e etc etc tá o fluxo de caixa de novo ele vai sempre provocar alteração no seu saldo então de novo método de captura e registro de informações que provoca alteração no saldo a finalidade do fluxo de caixa é saber quanto você tem e quanto você terá de dinheiro na mão a sua liquidez tá dia após dia no fluxo de caixa vão ter que estar registradas todas as entradas e todas as saídas da sua operação e de novo devem ser feitas diariamente não recomendo a vocês que peguem ele a mês de janeiro entram tanto saiu tanto façam diariamente com data dia 1º do tal dia 5 do tal dia 10 do tal até porque quando a gente olha para o fluxo de caixa projetado para o futuro eu tenho que olhar para esse controle diário eu posso chegar ao final do mês e ter um saldo positivo mas eu posso ter ficado no negativo no meio do mês aqui apenas uma tela resumo para vocês verem o que seria um resumo de fluxo de caixa sintetizado no mês então por exemplo aqui veja o mês de março desse resultado hipotético eu comecei aqui com menos R$ 1.400 então eu comecei negativo a salda no mês anterior eu comecei com menos R$ 1.000 e pouco tive 23 de recebimentos entre clientes com bênçãos e outras receitas e tive 13 de pagamentos tudo separadinho aqui comissões custos da mão de obra despesas administrativas etc tá 23 menos R$ 13.500 aqui eu tive uma geração de caixa na ordem aqui de R$ 9.500 ou seja você entrou 23 eu gastei R$ 13.500 eu gerei de caixa R$ 9.500 veja que eu não estou falando lucro estou falando gerei de caixa geração de caixa se eu tinha menos R$ 1.400 e entrou R$ 9.400 finalizei o mês de março com R$ 8.000 no mês seguinte vou começar com R$ 8.000 voltei as minhas entradas R$ 21.000 voltei as minhas saídas R$ 20.000 gerei R$ 1.000 de caixa fechei o mês de abril com R$ 9.000 e assim sucessivamente tá então isso aqui para vocês de exemplo também é uma representação gráfica é super possível de fazer isso em uma maneira bem tranquila no Excel até em sistema tá pensem que isso aqui eu poderia estar olhando para um fluxo de caixa projetado o que é um fluxo de caixa projetado? estou projetando o meu futuro então vamos imaginar que isso aqui seria o meu fluxo de caixa projetado para o mês de agosto do dia 1º ao dia 31 de agosto eu sei ali que dia 3 eu tenho meu pico de entradas tá lá em cima minha linha azul eu também tenho meu pico de saídas provavelmente eu pago folha aqui alguma coisa do tipo tá no dia 9 no dia 10 eu também tenho várias entradas e assim por diante então veja que eu estou olhando quanto vai entrar quanto vai sair e o mais importante a minha linha cinza tracejada aqui está me dizendo o que? o meu saldo então se eu estivesse olhando isso aqui para o futuro vamos supor que hoje fosse dia 1º de janeiro eu estaria vendo que lá no dia 8 ou seja, hoje eu estaria comendo um saldo negativo o que é um saldo negativo? provavelmente usando limite de conta ou alguma coisa do tipo tá princípio básico da administração financeira antecipar a receita e postergar pagamentos se eu já me adiantei e vi lá que lá no dia 8 eu vou ficar no negativo eu tenho duas frentes para trabalhar ou vou pegar os pagamentos que eu tenho agora e se possível for vou negociar para alongar um pouquinho o pagamento disso aí ou vou tentar trazer algumas receitas que estão lá para frente para agora para antecipar isso vou ligar para o cliente vou negociar com o fornecedor e assim por diante é mais fácil esse tipo de negociação acontecer com antecedência evidentemente do que aos 45 do segundo tempo de olhar hoje dia 8 no meu banco e tentar fazer alguma coisa ok? depois de toda essa parte eu vejo muito que a gente estava passando rápido aqui por conta do tempo mas depois de toda essa parte operacional de tesouraria que eu chamei ela bem estruturada a gente tem várias informações que elas já vão nos fornecer matéria-prima para desenvolver análises estratégicas quando a gente fala essa parte estratégica ou gerencial a gente está falando de DRE como eu falei para vocês ou seja apuração de lucro demonstração de resultados de exercício para apurar o lucro a gente pode falar de análise por sendo resultado ou análise por sendo de curso que vocês tiveram no webinário hoje de manhã indicadores financeiros posso tirar N indicadores financeiros aqui ticket médio custo médio por processo recebimento ponto de equilíbrio enfim posso começar a trabalhar com orçamento ou seja metas de receitas e gastos para períodos futuros é sempre importante que você estabeleça no seu negócio fundo de reserva ou fundos de reserva ou seja não importa o quanto você ganha inclusive na pessoa física não importa o quanto você ganha não importa o quanto você gasta sempre faça um esforço para compor fundos deixar esse dinheiro aplicadinho lá seja para uma eventual reforma seja para uma eventual distribuição de bônus ao final do período ou também para você ter um fundo de reserva de caixa um fundo de giro eventualmente principalmente se você tem receitas muito esporádicas e sazonais para que você não fique a mercer ali de uma sazonalidade do mercado que você consiga passar durante algum mês ou alguns meses isso tem que ser avaliado dentro de cada escritório sem percalços e chegamos também na precificação não adianta eu pegar aqui para vocês e falar pega, divide isso por aqui etc, etc, etc que você vai saber quanto é mais lucro do seu contrato você vai saber o preço certinho para passar na proposta do seu cliente que ele está te cobrando a proposta para você passar para ele amanhã não é bem assim é fácil de fazer essa conta? é é simplesmente você usar uma estrutura de conta mas se você não tirar com os números certos e isso é bastante perigoso você vai montar uma proposta com números errados para ele e isso pode ser um tiro no pé daqui a algum tempo tá? pessoal sempre basta com essa tecla nós falamos bastante de fluxo de caixa de novo eu contei com vocês fluxo de caixa você vai estar controlando o que? liquidez aquela disponibilidade financeira o dinheiro que você tem na mão e aqui a gente fala de dois regimes de controle das informações financeiras tá? no fluxo de caixa ele é controlado pelo regime de caixa o que é o regime de caixa? aquilo que a gente falou eu registrar no dia em que aconteceu a movimentação então se hoje dia 8 eu recebi um valor eu vou colocar no meu controle hoje dia 8 ele vai aumentar o meu saldo dia 8 se amanhã dia 9 eu fizer um pagamento ele vai diminuir o meu saldo e esse é o controle de caixa tudo bem? quando a gente fala de apuração de lucro é um pouco diferente tá? a gente vai quando a gente apura lucro a gente sempre está procurando a eficiência econômica da operação quanto eu estou gerando ou não de lucro lucro é diferente daquilo que tem na sua conta do banco tá? eu posso ter lucro e não ter caixa e o contrário também é válido eu posso ter caixa e não ter lucro deixa eu dar um exemplo bem rápido se o meu cliente me exige faturar e emitir a nota fiscal pra ele e enviar antes dele fazer o pagamento e daí eu vou lá emito a nota fiscal e mando pra ele se eu emitir a nota fiscal eu estou gerando um direito de receber e o meu cliente tem uma obrigação de pagar só que se ele ficar inadimplente se ele não fizer esse pagamento você concorda que essa receita que eu tive aqui fazendo emitindo essa nota fiscal que inclusive vai pra sua contabilidade não vai se transformar em caixa não vai entrar dinheiro no teu caixa tá? então uma empresa pode ter lucro isso aqui é um exemplo bem simples e pode não ter caixa o contrário também é válido eu posso estar com a minha eficiência econômica lá embaixo não posso não estar gerando lucro e eu vou lá no banco e pego um empréstimo você concorda que se eu peguei um empréstimo e entrou dinheiro no meu caixa minha conta é deu uma crescida ali eu tenho caixa mas a minha operação a minha eficiência econômica pode estar bem comprometida tá? exemplo simples também um outro exemplo eu tenho um exemplo agora há pouco do computador fui lá preciso comprar um computador novo por escritório entrei num site qualquer e parcelei em 10 vezes sem juros veja que a sua competência vai ser uma só você gerou a obrigação de pagar naquele dia naquele momento só que no seu caixa você vai fazer um pagamento em 10 prestações percebe a diferença então quando a gente retura DRE a gente está procurando o lucro diferente de controlar o caixa através do seu fluxo de caixa eu acabo definindo sempre como quando a gente fala do regime de competência é o regime do fato gerador ou seja naquele momento que eu gerei o direito de receber hoje gerei a obrigação de pagar então se hoje eu gerei direito de receber determinada quantia ela vai ser competência do mês de agosto só que se eu mando um boleto com 30 dias para o meu cliente vai entrar no caixa apenas em setembro se hoje eu gerei a obrigação de pagar uma coisa mas posso pagar daqui 30 dias também vai sair no caixa futuramente um exemplo bem característico disso é o próprio colaborador o seletista ele trabalha ali 30 dias um mês ao final do mês ele gera direito de receber até o quinto dia útil do mês subsequente seu salário certo competência do mês caixa do outro tá quando a gente fala da DRE a gente sempre vai estar procurando de novo repetindo o lucro diferente do caixa que a gente vai controlar pelos lucros de caixa tá pra curar a DRE a gente vai confrontar sempre receitas custos e despesas tá ou seja nada mais é do que o que eu gerei direito de receber versus o que eu gerei de obrigação de pagar tá aqui eu trouxe pra vocês apenas como demonstração uma mini DRE né bem sintética aqui então na primeira linha de qualquer DRE a gente sempre vai ter ali a receita bruta eu tenho ali eventuais deduções da receita que pode ser descontos comissões enfim algumas questões podem ser estipuladas pelo escritório tem ali os custos dos serviços prestados mão de obra gastos que eu tive pra prestar aquele serviço tá pode ter as minhas despesas operacionais ali gastos com aluguel com energia com sistema resultado financeiro nada mais é do que eu paguei de juros versus o que eu recebi de juros até impostos evidentemente né até chegar lá no meu lucro líquido do exercício aliás imposto cai nessa mesma questão tá se eu emitir notas fiscais durante o mês de julho eu vou pagar a minha guia de imposto se eu estiver no simples nacional né eu vou pagar o meu DAS lá no dia 20 de agosto tá ou seja esta guia que eu vou pagar em agosto é competência do mês de julho tá sempre pense isso quando eu gerei direito ou obrigação de pagar versus quando eu efetivamente recebi ou paguei o valor Jorge mas por caixa é muito mais fácil por que eu preciso fazer isso aqui por que pode ter caixa e pode não ter lucro enfim aqui de novo aqui você está vendo a sua eficiência econômica quanto você está gerando economicamente de resultado que pode ser ou não é reflexo né pode ser igual ou não aquele número que está no seu caixa na grande maioria das vezes não é igual ao número que está no seu caixa tá tendo uma DRE a gente consegue fazer uma análise aqui evidentemente um gráfico demonstrativo mas aqui eu já consigo ver rapidamente como está distribuída a minha receita como estão distribuídos os meus gastos então aqui ó boa parte da receita do escritório é o nome da operação mesmo quase não teve sucumbência tá e aqui eu consigo ver como estão fatiados os meus gastos que ó 39% mais de um terço quase 40% dos gastos desse escritório são com equipe jurídica tá se você pegar aqui a impostos que é laranjinha mais 9% e assim todos os grandes grupos de contas tá por isso novamente é importante definir um bom plano de contas para você ter esses agrupamentos de acordo com o que você quer enxergar dentro do seu escritório tá bom e rapidamente a ideia aqui não é passar métodos de cálculo destrinchar o assunto precificação evidentemente quando eu dou curso de preço são 3 horas só falando de preço tá mas quando a gente fala de precificação que é um tema bastante em moda aí dentro da da advocacia a gente trabalha em duas pontas em validar contratos atuais ou seja contratos que já existem eu saber a margem de lucro de cada um desses contratos e na outra ponta é de eu ter critérios e objetivos para passar uma proposta coerente para o meu cliente o que é essa proposta coerente é uma proposta que pague os custos que eu tenho com aquele trabalho e ainda assim me gere lucro evidentemente tá eu dei aqui um exemplo de cálculo rapidamente mas sempre quando você monta o seu preço de venda ou seja aquele preço que você vai colocar no seu contrato para apresentar o seu potencial cliente você tem que considerar um pedaço dos custos ou seja os custos que você está absorvendo para prestar aquele serviço você tem que considerar as despesas um pouquinho da luz um pouquinho do aluguel um pouquinho da sua secretária um pouquinho do financeiro um pouquinho do sistema também naquele processo impostos evidentemente sempre que você tiver uma receita você vai emitir nota fiscal e vai ser tributado por isso e evidentemente não posso esquecer de colocar em cada contrato que eu monto cada proposta uma margem de lucro mínima de acordo com as metas do escritório e ela continua simples só que muita gente se 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 embora nisso aí ou porque não tem critérios bem definidos de não saber o que é uma coisa o que é outra ou por errar na conta colocar imposto no lugar errado margem de lucro enfim a gente não vai destrinchar evidentemente o assunto aqui mas é importante que vocês saibam que sempre que você fizer uma proposta lembre que você tem que considerar os custos do seu serviço um pouco das despesas de todo o seu escritório os impostos que essa receita vai te te onerar e uma margem de lucro para evidentemente você ter resultado em cima disso essa continha aqui sempre vai te dar um balizador que é o que o mínimo cobrado este é o mínimo que você precisa cobrar nesta ou naquela proposta para ter um resultado financeiro coerente com as suas metas definidas internamente no escritório ok e quando a gente fala de preço a gente tem duas formas de cálculo a gente pode calcular preço por tempo que seria preço por hora e a gente pode também calcular preço por processo então se o meu escritório trabalha no consultivo se eu tenho cobrança por ato cobrança por fase se eu cobro por timesheet eu tenho que usar o método de precificação por tempo precificar por hora isso é bem importante que eu vou falar quando eu estou falando precificar por hora não significa necessariamente que você vai mandar uma proposta para o seu cliente falando que você vai cobrar 500 reais por hora dele não estou falando isso estou falando para você saber quanto custa a sua hora saber ou estimar junto a uma boa reunião com o seu cliente quanto e como ele vai te demandar para fazer este cálculo e apresentar uma proposta fechada para ele quando a gente fala de pre-senhora não é necessariamente cobrar no reloginho são balizadores internos de gestão escritórios que trabalham com isso banca boutique banca full service escritório empresarial e pessoas físicas também o método de precificação por hora sempre vai ser o mais fidedigno digno por quê? porque a gente está falando de prestação de serviço então se você estiver prestando serviço para um cliente para um processo para um contrato você dando um exemplo de equipe você vai estar deixando de prestar para outros clientes outros contratos etc então a sua dedicação o seu custo para produzir é o tempo gasto em cada uma das atividades tá? poxa Jorge então por que você fala do custo para o processo porque para alguns tipos do escritório vale a pena aferir o custo por processo se a gente fala de um escritório contencioso por exemplo onde eu tenho ali um massificado onde os processos são repetitivos e uma infinidade de processos seria quase que inconcebível controlar a hora quanto que eu estou gastando ali enfim cada atividade específica então fale-se a conta por custo por processo se eu estou falando de um escritório pessoa física também que trabalha 100% no contencioso previdenciário trabalhista não sei fica interessante fazer esta análise também até porque quando a gente trabalha por hora cabe ao escritório fazer esse estudo de como estão sendo utilizadas as horas internas de produção no escritório tá? mas veja que quando a gente fala de precificação nem lembra lá atrás que eu falei que as finanças sempre se conectam com outras áreas quando a gente fala de precificação fica aqui estampado o link da área de finanças com a área de produção no escritório se eu não souber como a minha equipe está produzindo ou quantos processos eu tenho em carteira eu nunca vou ter uma precificação correta ok? pessoal quase que pontualidade britânica passei dois minutos aqui do meu tempo tá? enfim era isso o conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês como eu falei lá inicialmente faço parte da ELS nós trabalhamos exclusivamente com escritórios de advocacia tá? nessas quatro frentes que você está vendo na tela então nós fazemos trabalho de consultoria onde nós consultores vamos até o seu escritório para desenvolver os trabalhos todos nós somos professores então fazemos sempre workshops como esse aqui não só online evidentemente mas presidenciais também a nossa cerejinha do bolo ali é o nosso Fab Lab o Fab Lab é um negócio muito legal uma aceleradora de escritório de advocacia então para escritórios que estão começando ou que já tem certo tamanho ele funciona como aceleração mesmo todas as ferramentas são disponibilizadas os consultores estão à disposição enfim o negócio é dar um salto ali em termos de gestão dentro dos escritórios é muito legal tá? e trabalhamos também com o LPO que a gente chama de Law Process Outsourcing nada mais é do que terceirização de processo na advocacia então a nossa experiência demonstrou que muitas vezes na consultoria a gente poderia chegar lá no escritório e se dedicar ao extremo só que muitas vezes falta braço falta equipe para o escritório conseguir desenvolver aquilo tudo então nós pensamos por que não fazer? então hoje nós trabalhamos com isso nós terceirizamos várias questões para o escritório de advocacia então se você precisa de um planejamento de marketing de um enxoval de identidade visual nós fazemos se você precisa contratação contratar sua equipe nós fazemos se você precisa terceirizar o seu departamento financeiro poxa não gosto de finanças não tenho quem faça não confio em ninguém aí ela faz para você então hoje nós temos alguns vários clientes em carteira onde todo o financeiro é feito sobre a minha supervisão e ao final do mês os clientes tem todos os relatórios gerenciais bonitinhos apresentados tá? meus amigos era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje nessa tarde de terça-feira final do expediente de vocês aí ou não começo do terceiro turno para muitos também no slide que vocês estão vendo aí estão todos os meus dados meu nome meu e-mail Skype o nosso site telefone até a nossa página no Facebook convido todos vocês a curtirem ela aí também porque a gente sempre solta arquivos artigos legais a gente sempre trabalha com muito conteúdo assinar nossa newsletter também através do site para receber nosso conteúdo exclusivo tá? Fico inteiramente à disposição de vocês caso vocês tenham alguma dúvida algum questionamento alguma curiosidade enfim queiram saber mais sobre alguma das coisas apresentadas aqui vocês podem entrar em contato diretamente comigo podem entrar em contato com a equipe aquele apreendo que organizou esse circuito de armário de uma maneira muito bacana tá? Então fiquem extremamente confortáveis à disposição para procurar nos procurar sempre que for necessário tá? Então nada mais nada menos fica aqui o meu muito obrigado e nos vemos em breve em algum lugar do mar alguma coleça em algum evento por aí tá certo? tem pergunta pessoal boa tarde até logo tchau tchau tchau